Olá pessoal, aqui é o deputado federal José Medeiros. Acabei de protocolar um pedido de GLO, de garantia da lei e da ordem, porque o ministro Alexandre passou de todos os limites. Acabei de ter minhas contas, de minha conta do Twitter, censurada, sem que haja para isso a menor justificativa para eu não cometer crime algum. E o direito constitucional sagrado de me expressar está lá no artigo 53. O que tem acontecido é que tem aí uma vendeta, porque eu sempre questionei a legitimidade do ministro de conduzir o processo eleitoral, porque ele deveria ter se declarado impedido pela ligação que ele tinha com um dos candidatos. Foi isso que eu disse. Agora, eu tenho o direito de dizer isso. Assim como o ministro tem o direito de se expressar como ele quiser. Agora, ele não pode me cessear. Nós não vamos aceitar isso. E eu pedi agora que o Exército, que as Forças Armadas, possam garantir ao povo brasileiro o direito de se expressar, o direito de se manifestar, que eles entrem em ação para que isso seja garantido. Nós precisamos de uma GLO e por isso fiz esse pedido para que os nossos direitos de liberdade sejam garantidos. Eu nunca pensei que eu ia ter que pedir ao Exército para garantir os nossos direitos de liberdade.